Cadê a bolinha, Sal? Olha só, filha, atrás de mim. Já, filha, onde cê vai? Tá lá, ó. Sobre dreno de energia do Marinoir, né? A bolinha é uma ferramenta muito boa pra drenar energia. Se você tiver um espaço, não sei se você é tão grande, igual eu tinha lá na outra casa, jogar no corredor assim toda hora, já cansa, já drena bem a energia do cachorro. Sem falar nos passeios, né? Enfim, é um cachorro muito, muito energético, então precisa drenar energia. Então é uma bolinha, uma ferramenta maravilhosa. Vem cá, vem cá, papai. Olha essa filha, olha essa filha acompanhando. Olha essa filha acompanhando. Fala pra você que é igual cachorro. Vem cá, papai. Senta. Fica. 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 Ai, meu Deus do céu. Tá mordendo, papai. Olha, tá atacando, papai. Tá atacando, papai. Tá atacando, papai. Vamos atacar ela também, mamãe. Ataca ela. Ataca neném. Tá atacando, papai, tudo. Fica. 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 Eu vim correndo, tá atacando. É pior do que cachorro, papai. Olha lá. Tá lá. Fica. Não. Entendeu o que eu mandei, mas não. Vem, vem. É pra morder eu não, sou. Dá, mãe. Será que eu caí ali? Olha essa filha. Não tira isso. Aqui, ó. Saulo. Fica, papai. Aqui, ó. Fica. 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 Vem. Meu Deus. Não. Vai entrar aí agora, não. Não. A importância do não, né? Eu falo pra vocês. O não é muito bom. Pelo menos pra mim, funciona muito. São, que eu não que estou visitando mizão, lé. Legenda Adriana Zanotto